Oi gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, sério. Tô com vergonha, assim, tô meio confusa. Mas eu tô muito feliz, gente. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Todo mundo que assistiu o último vídeo, que curtiu, que comentou, que compartilhou. Amigas, essas horas eu vi que as minhas tias... Gente, como eu tenho tias perdidas por esse Brasil. Tias, eu amo você. Vamos tentar chegar a 200 inscritos até o próximo vídeo? Me ajuda? Vamos lá? Então, o assunto do vídeo de hoje é algo que Deus tem falado muito, muito ao meu coração. E que é sobre a importância do diálogo na nossa vida. Na minha vida o diálogo nunca foi tão, tão forte, assim. Eu nunca fui aquela pessoa que vai lá, esclarece, conversa, escuta. E realmente, assim, deixa tudo certo. Hoje eu sou essa pessoa, mas por muito tempo eu não fui essa pessoa. E com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, eu consegui me tornar essa pessoa. E a primeira coisa que Deus tem falado, que Deus tratou em mim, e que se você tem essa dificuldade como eu, você precisa mudar, é ouvir. A gente precisa aprender a ouvir as pessoas. A gente tá num tempo em que a gente não para pra escutar o outro. Uma buzina. Tá conversando e muitas vezes a gente começa assim, ó. Ah, eu tô com uma dor no meu couturelo. Não, eu tô com uma dor no meu braço inteiro. E aí começa aquela coisa de não escutar que o outro tá doente, mas que sim, começar uma competição de dores. Na Bíblia fala que a gente tem que chorar com os que choram, como se estivesse chorando triste com eles. E a gente precisa fazer isso muitas vezes. Ouvir e realmente nos ver de fora. Realmente em algum momento a gente pensar assim, poxa, será que o fulano não tem razão? Será que a minha mãe não tá falando isso realmente pro meu bem? Será que o meu pai não tá falando isso pro meu bem? Poxa, marido, realmente acho que eu tenho que melhorar isso. Muitas vezes a gente tem que parar e escutar e reconhecer o que a gente tá fazendo de errado. Isso eu aprendi com o líder, o líder dos jovens, que eu cooperei por muito tempo, que é o Aldoir. Ele sempre falava isso pra gente. Da importância que a gente se vê de fora pra gente conseguir reconhecer muitas vezes no que a gente precisa melhorar. Segunda coisa é Tão importante quanto ouvir é saber de quem ouvir. Se Jesus, que era Jesus, escolheu doze, doze, pra andar com eles, o que esperar de nós, meros mortais, falhos, frágeis, fracos, influenciáveis? Temos que escolher, gente. É necessário a gente escolher a pessoa pra gente se aconselhar sobre determinado assunto. Eu, por exemplo, eu casei jovem e eu ouvi de muitas pessoas que não serviam a Deus, que isso era uma loucura. Até de quem servia a Deus eu ouvi, né? Mas realmente é uma loucura. Gente, mas assim, o que eu quero dizer é que quando se trata de uma vida cristã, quando se trata de uma vida aos pés de Cristo, eu tenho que pedir conselhos pra alguém que tem intimidade com Cristo. Se eu sou uma pessoa que eu quero um conselho profissional, eu vou pedir pra uma pessoa que tenha experiência naquela área profissional e uma pessoa que eu realmente me identifique. Eu não posso... Então, vocês estão me entendendo, né? É realmente pedir pra pessoa certa, é realmente pedir pra quem tu se identifica, pra quem tu vê que... Isso me faz pensar em... Maria e Isabel. Maria soube que o anjo veio e disse pra ela que ela ia gerar um menino por nome de Jesus e ele seria o salvador do mundo, tatá tá. E olha a conexão. Maria foi encontrar Isabel, ajudar Isabel e quando elas se encontraram, os bebês nos ventres dela eles saltaram, eles papapapá fizeram uma bagunça. Então, assim, Pensa a conexão delas Pensa a conexão, sabe Ela realmente estava indo Conversar com a pessoa certa Tanto que Isabel não duvidou em nenhum momento Que ela estava gerando o filho de Deus Que ela estava gerando o nosso amado Jesus Ela não duvidou Ela simplesmente apoiou, ajudou Sabe, ombreou com Maria Então, cara, que coisa mais linda Quando tu vai conversar com alguém Que está na mesma sintonia que tu Que sonha com o céu da maneira que tu sonha Que sonha com a família da maneira que tu sonha A gente tem que cuidar muito As pessoas com quem a gente anda Isso não significa que a gente vá Amar menos ou amar mais Mas essa coisa de aconselhar A gente tem que escolher Assim, é claro, né Pra melhorar o diálogo A gente tem que ser pessoas compreensivas Empáticas Que realmente saibamos escutar Que realmente saibamos a quem escutar E quando a gente escutar uma pessoa que a gente discorda A gente tem que saber conversar com essa pessoa também Sempre com respeito em primeiro lugar Não é porque uma pessoa tem a fé diferente que a minha Uma orientação sexual diferente que a minha Que eu tenho que tratar ela de uma forma diferente A gente tem que ser como Cristo Amar, respeitar, independente do que for Eu acho que isso é o primordial pro diálogo O respeito E sempre fazer o que Jesus faria E gente, pra você que tem dificuldade de conversar A minha última dica é Converse com Jesus Sabe quando tu chega em casa E uma pessoa pergunta Por exemplo, no meu caso Meu marido sempre pergunta Como que foi teu dia? Sabe? É como se tu chegasse em casa Pensa que é Jesus perguntando Jesus tem o maior Jesus é o maior interessado Em saber cada detalhe da tua vida Se a tua dificuldade não é o diálogo Se a tua dificuldade, sei lá Seja Seja vergonha Gente, Jesus Jesus, entendeu? Ele é expert em tratar qualquer situação Gente Esse motoqueiro tá passando pela segunda vez aqui Misericórdia? Gente, se Jesus orava Se Jesus escolheu Se Jesus conversava Então a gente tem que ser como ele Que você melhora o seu diálogo com Cristo Com a sua família Se ele te entende Ele vai te ajudar a melhorar Ele vai te ajudar a ser melhor Ele sempre nos ajuda Tá bom? Um beijo, gente Muito obrigada por assistir Não se inscreve Não se inscreve de se inscrever Não esquece de se inscrever De curtir o vídeo E de se inscrever E de curtir o vídeo E de se inscrever E de curtir o vídeo Beijo!